Olá, eu sou a Mariana Martins e hoje nós vamos falar de ecoprint. Ecoprint é uma técnica de impressão botânica, onde você consegue obter diversas formas e cores utilizando folhas de plantas. E hoje nós vamos aprender a realizar essa técnica, para isso nós vamos precisar de algodão cru, uma colher e uma folha. Para realizar o nosso ecoprint, destacamos uma das folhas, arrumamos em cima do tecido e aí é só dobrar. Desta forma você terá o formato da folha duas vezes no tecido. Para fazer o ecoprint é muito simples, é uma técnica de contato, onde com um objeto como uma colher ou uma pedra ou qualquer outro objeto, você pode bater e aí você vai bater até sair o sumo da planta. Após alguns minutos, o desenho já vai se revelando e você já vai poder ver o seu ecoprint. E depois você pode tirar o excesso da folha, você vê que ainda vai continuar o desenho, bem nítido. E com isso você pode usar a criatividade para produzir peças como caderninhos, bolsinhas, customização de roupas, quadros e diversos outros trabalhos artísticos. Até mais! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E eu acho que até do seu estado do dia, assim, porque a sua escolha vai depender de como você está também, né? A planta que você vai escolher para fazer aquela experiência. E aí E aí E aí E aí E aí Ok, esse eu acho